O que é importante é essa? Qual é essa? Ah, eu lembro dessas. Lembra? Tinha foto que eu nunca tinha visto. Tira foto escondida em mim nesse psicopata. Não sou louca. Vai escrever aquela maravilhosa. Vem ver. Que coisa. Por que você deixava eu ter esse cabelo? Deve ter falado, corta esse cabelo, demônio. Na data oportuna tudo é lindo. Eu sou o aluno que você mais amou. Fala! Deixa registrado aí. Na época certa é assim. Esse menino tá um rapagão. Você precisa ver que lindo que ele tá. Ele traz a namorada. Tem WhatsApp? Tem. Ele traz a namorada e toca pra namorada. Aí oferece morango com uma taça de alguma coisa colorida. Sabe? Tem gente morta nessas fotos, não tem? Tem. Tem fotos de todos os seus alunos aqui? Tem. Tem sim. Essa minha querida aluna autista que tocou tão bem. Esse aqui sempre foi bonitinho. Sempre foi. E esse que desisteu da vida? Ah não, acho que ele tá na Colômbia, né? Ai esse menino tocava tão bem que escreveu o nome dele. Não esqueço. A Fernandinha. Fernandinha. Mas essa foi a festa do ano? Eu, de cowboy, festa junina. Olha que lindo. Eu e Veró. Muitas histórias, Veró. Muitas histórias. Ah, mais de 10 anos. Você tinha 13 pra 14? Sim, já passou de 10 anos que eu conheço esse troço. Já passou. E eu, essa maravilha. Não achou a nossa foto? Aquela da gente agarrar. Não, maravilhosa não. Pois é, jogou fora. Imagina se eu ia jogar fora. Vamos guardar essas coisas. Você pegou o... Essa menina, eu esqueci o nome dela na hora. Vixe Maria, mas tá muito esquecido. Como é que chama aquela menina? Morreu. Vamos lá. Foi nesta sala onde tudo começou. Foi aqui que eu aprendi o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá. Foi aqui que eu passei praticamente 10 anos da minha vida estudando música. Com a melhor professora que existe. A nossa primeira professora de piano a gente nunca esquece. E eu tô aqui nessa salinha cheia de fotos de criança morta. Mentira. Muito amor. Muitas histórias. E hoje eu vou dividir com vocês a minha professora de piano. O nome dela é Vera Bittar. Ela é linda. Ela é ruiva. Ela é loira. Ela tem batom vermelho. Ela é estilosíssima. E ela tem 20 anos de idade. Pelo menos na alma. Com vocês, Vera Bittar. Vem. Vem, vem. Vou, meu Deus. Tá sujo. Sujo não. Tem batom só. Pois é, é uma honra estar aqui nesse momento. Fazendo um documento. Com muita gratidão. Que eu falo. E me emociono. De ter tido essa criança. Que foi se tornando um rapazinho. Foi se tornando um meninão. E dividindo comigo tantas das suas dificuldades de vida. E principalmente com a sua genialidade. Teve a humildade de dividir comigo uma simples professora. Sem muita formação acadêmica. Apesar de ter faculdade. Pacharelado. Licenciatura. Que não me levou a nada. O que me leva. E continua me levando. São esses pequenos alunos. Que vem com tanto interesse. Feito francisco. Já tem pronto. França. Um dia da costuma. Você pode me chamar de francisco. Que eu deixo. É. Falou bonito, Vera. Falou muito bonito. Pois é. Mora no seu coração. E você mora no meu. Aqui. Conta pra gente. Como é que foi a primeira vez que você me viu. Primeira aula. Chegou muito tímida. Agarradinha na mãe. Que nem um gatinho. E ficou sentado no sofá. E eu vim pro piano. Toquei uma besteirinha. Mas quando você tocou o sonato lá pra mim. Eu quase morri. Eu lembro que foi o motivo de eu querer nunca mais jogar o piano. Beethoven. Foi Beethoven. Com muita rejeição. Porque ele era muito novo. E eu achava que ele não tinha maturidade pra tocar. Aquele movimento da sonata. Que é muito introspectivo. Achei que não ia. Que ia morrer por ali. Porque eu disse não, né. Eu roubei a partitura. E quando você tava na cozinha lavando o louço. Eu roubei a partitura. Fui lá tirar xerox. E levei pra casa. Você não queria deixar eu tocar ela? Não. Não queria mesmo. Mas não é possível. Porque ele já deu conta dessa sonata. E eu não ensinei como nada. Quando eu vi a sonata tava pronta. Então eu fiquei muito perturbada. Quando eu vi esse menino no piano. Mas o auditório lotado. E as professoras de piano ficaram todo mundo com o ar preso. Eu esqueço. O menino tá tocando sonata lá. Porque acho que nunca presenciaram um menino. Uma criança. Tocando a sonata com tanta. Com tanta expressão. Com tanta inspiração. Cada nota que ele fazia era com a calma. Que talvez Beethoven tenha composto isso. Muitos anos atrás que ele me conta. Que passam a noite inteira. A semana inteira. Estudando. Sem parar. A escola. Imagina essa escola. Lá que escola. Pra que escola. Pra que escola. Isso me deu muito trabalho. Muito trabalho. Porque ele não ia na escola. Eu queria só tocar piano. No fritar dos ovos. O que eu queria. E o que eu quero. De cada aluno meu. Que sinta esse fascínio. Pode ser que não tenha um talento. Como o Fran tem. O Franz. Isso. Afeitou finalmente. Mas o empolgamento. O prazer de escutar uma boa música. E isso é meu desejo. Que todos os meus alunos. Aprendam a ouvir. Aprendam a selecionar. O que é bom. E nós brasileiros. Temos muita coisa boa. Muita coisa difícil. Como o ritmo brasileiro. É muito difícil. Mas é muito maravilhoso. Temos que valorizar isso. Que lindo. Ô auditório. Lembra quando você me passava. Aqueles exercícios assim. Os anons. Anons né. Exercícios de agilidade e velocidade. Você ia rasar a louça e ficava. É dó. É dó. É dó. É dó. Você era muito brava. Você não é mais assim. Eu vejo você dando aula hoje em dia. Um doce. Comigo era de bater em teca. Era de bater em tempo. É mesmo. Era. Você era assim. Eu adociquei sua vida né. Fala sério. Claro. Você é meu doce. Sempre meu doce. Sempre será. Ele é muito pornô gente. É. A gente é pornô. Só que no canal a gente não pode falar pornografia. Depois a gente faz nossa sex tape. Ah. Quando eu tô tão louca. Asuntiu nossa câmera aí. Faz. Quando que você reparou que eu comecei a compor. Que eu comecei a criar música. Eu estava realmente na cozinha. E ele aqui. Sempre aqui. Ele chegava por volta de 7 da manhã. Já ficava com a chave. Sempre no dia segunda da mãe. É. Com certeza. Eu queria ser muito mais. Mas eu acho que eu fui. Eu cumpri esse papel. E quando eu menos esperava. Ele estava improvisando. 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 O que que é isso que você tocou agora. Parece com aquela música. Eu lembro. Que eu estava na cozinha. E escutei essa música. Que é. Que é infindável mesmo. Né. Eu queria que ele sentisse isso. Que a música não tem fim. Que você estuda a vida inteira. E ainda não sabe nada. Houve algum momento ali. Que você sentiu que eu era diferente. Que eu era especial. Que eu tinha alguma síndrome. Logo de cara. Né. Nas primeiras aulas. Eu já percebia isso. Porque era uma facilidade. De aprender. E ele aprendeu com maior facilidade. Dali a pouco. Ele já estava começando as músicas. E vários exemplos. Ele já trazia aquilo. Como se fosse. Uma rotina. Qual foi o momento mais emocionante. E qual foi a história mais triste. Ai triste. Eu não considero triste. Olha. Eu acho que é uma história. É uma história de visão. É um mistério. Para começar. Eu estava para aposentar. Em 2014. Precisamente. Em abril. Era festa de Páscoa. E eu queria. De toda maneira. Fazer minha festa de Páscoa. Com os alunos. Que sempre fiz. Então. O Francisco. Foi convidado. Para tocar. Como sempre. Tinha. Os bombons. Os chocolates. Nossa. Até agora. Está super feliz. Essa história. Bombons. Chocolate. É uma beleza. Uma beleza de festa. E quando eu vejo. O Francisco chega. Com a família dele. Eu vejo ele com uma caixa azul. Enorme. Eu já fiquei. Meia. Música. E a hora que ele me chamou. No palco. Para receber. Aquela caixa enorme. Azul. Maravilhosa. E ele tira a partitura de dedo. Com uma capa linda. Que eu devia ter tirado ali. Para mostrar. Tirou com uma capa linda. Música. Música que eu fiz para Vera. Então. Ele. Ele. Foi ao piano. E tocou a música. Vera. Então. Essa música. Marcou mesmo. Vera. Uma música bem triste. E eu mesmo. Entendi a música. Quando ele tocou nesse dia. Meu Deus. Será que eu pareço. Tão triste a ele assim. Não. Saiu desse jeito. Foi a resposta dele. Foi essa música. A inspiração. Foi o seu nome. Eu quis fazer isso. E. E o Francisco. Me escreve isso. Dali. Isso foi abril. Junho. Justamente. Dali. No dia 19. Minha filha falece. Num acidente de carro. Cheia de vida. Em pleno. 39 anos de vida. E eu recebo essa notícia. Um mês e pouco. Depois. Dessa felicidade enorme. Que foi. Uma felicidade incrível. Que eu senti esse dia. De. De ser tão reconhecida. Ter uma pessoa. Que é tão grata. Ao pouco. Que eu fiz. Que era minha obrigação. Tava ganhando pra isso. Paguei. Pensar e lidar. É muito raro. A gente vê isso numa pessoa. E que não mantém isso. Depois de 10 anos. Ou mais. Prova. É que tá aqui. Hoje né. Comigo aqui. Vem me ver. Tem essa gratidão. A gratidão é como o amor. Né. Ela existe. Ela é palpável. Eu vou deixar aqui embaixo. No vídeo. O link. Dessa música. A música chama Vera. Ela é uma música triste. E que tem toda essa história por detrás. Não deixe de conferir. Tem no Spotify. No Deezer. Em qualquer plataforma digital. Quantos anos. De professora de piano. Você tem? 40. Você tem 40 anos de experiência. Sendo professora de piano. Qual o conselho você dá aí. Para as professoras desse Brasil. Professores. Para inspirar todo mundo. A formar alunos exemplares como eu. O que eu quero mostrar para vocês. Que basta você se entregar a uma pessoa. Sem o menor objetivo. De não querer nada. Em troca. O pouco que você sabe. É muito pouco. Porque a pessoa já tem dentro dela. O que ela vai dar para o mundo. É mágico isso. E você. Tá nas suas mãos. Esse carinho. Esse amor. Valorize o ser humano que você tem do seu lado. Sabe. Coloque-o para cima. Todos somos capazes. Todos. Apropriando. Faça maravilhas. E o aluno às vezes faz melhor que a gente. Deixa livre. Deixa ele se soltar. Que ele vai gostar de fazer. Coisas curtas. Pequenininhas. Mas que vão levar a esse facinho. Pela música. Que lindo. Bom Vera. Você falou muito bonito. Hoje. Para a gente. Obrigado por estar aqui hoje. E gravar comigo. Para o meu canal. Ai. Minha lindura. Tchau. 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 Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.